moderno, moderno aqui, inventor fly test ele está no controle da ZAG Carlinho vamos ver o que vai acontecer ainda não Zé vou voar de dois com essa porra não põe muito pro alto não só pra dar aquela tirada a rodinha do chão já quase saiu sem bem de leve Carlinho agora encontra o vento vai ae vai 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 ae nossa agora agora viu vai 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 Obrigado.